Música Não tem um, vai andando pra trás Se eu falar dois O que vai fazer? Tira o freio e continua O parapente sobe Muito bom, muito bom Muito bom Dá um descanso aí Pra tomar o olho Já vai virar sozinho Olha só o que lado ali Aprei os dois Que isso, hein Que show, hein Música 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 Isso aí. Freião, passo um. Agora? Ele não foi cedo? Boa! Boa! Isso! Corrige o lado alto, o lado alto, vai pro lado do parapente. Ó, centro da vela. Tá muito embaixo. Eu não vi você virar, tá, Isabela? Mas só vira se a vela estiver na cabeça. Ô, Graziella, recolhe aí. Vamos aqui pra cima. Quando o aluno é rico, ele traz até o agudante. O bom do aluno rico é esse, ele contrata logo o agudante pra carregar esse paninho. E aí? Só isso. Só pra ele aqui. Acho que você vinha, vai. Não, não, muito também, não. Não atrapalha, ó. E aí? Valeu. Valeu, valeu, valeu. 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 E aí Corrige lá de alto Aí, vai pra frente, empurra aí Empurra a orelha aí, Tamir Aí, vai pra frente, empurra ela Olha lá Freia, 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 freia Não deixa ele solto não Olha lá, freia tudo agora e entra pra cima, pra ver Ô, 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 ô Ô, 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 ô Tá tirando e andando agora, olha lá ó, olha lá Que com mais quase ou mais difícil? O cara tá te conversando agora com a velha Parece que só não tem a camisa ainda, né? Tem que acabar com ela aqui hoje! Vem embora! Isso aí! Vem com tudo! Boa! Freia! Vem embora! Vem embora! Bora! Isso! Boa! Ó, continua na tração! Pega o freio! Boa! Tração! Parou, parou, parou! Corrindo! Beleza! Um! Dois! 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 Aí! Ó, agora o subinho vai descendo agora no freio! Beleza! Beleza! É legal pra você fazer essa mancação Três vezes descansar! Aí! Aê! Dentro da bela! Dentro da bela! Freio lá vai! Aí! Boa! Já acertou lá do alto! Viu? Ótimo! Puxa! Fábio! 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 Muito bom a corrida E aí, prega um pouquinho Aê, tá com você Vai, tá no jogo, tá no jogo, tá no jogo Parou, parou, parou Corri, gente Aí, o que que aconteceu? Corri, gente